O reconhecimento do que lhe aconteceu a si, quando volta para a Câmara, quando o senhor se volta a sentar na cadeira do Presidente da Câmara, não eras, com o Marquês atrás de si, que também teve problemas, mas não foi uma vida fácil, não é? O que o senhor sentiu? Aquilo que eu senti, na verdade, foi na rua, quer dizer, muito antes de ser eleito o Presidente da Câmara. Aliás, se não tivesse sentido na rua o que senti, não teria que me inventar. Claro. Acontece que, realmente, repare, primeiro, a maior parte das pessoas, o que pensavam era que, quando eu saí da prisão, que me fechava em casa, entrava em depressão, não é? Tinha vergonha de sair da rua e, portanto, o exaltinho acabou. Na realidade, nunca tive vergonha, nem tinha razões para ter vergonha, porque a minha consciência esteve sempre perfeita e tranquila e, portanto, eu olho as pessoas nos olhos. E, portanto, no primeiro dia, no primeiro dia de liberdade, a primeira coisa que eu fiz foi fazer aquilo que sempre gostei de fazer, que foi sentar numa esplanada e gozar o prazer do sol e ver as pessoas passarem na rua. Está a ver? Sentei-me lá, sentei-me lá e, a partir desse dia, todos os dias eu me sentava em esplanadas diferentes do Conselho de Beiras. É sério? É verdade. Percorria-se planadas do Canal Outono, também não era muito, não é? Mas circulava muito na rua e as manifestações de carinho, mas não é carinho, retórica, não sei se está a ver. Eu nunca abracei tanta gente e tive a perceção que abracei algumas pessoas que não davam abraços a mais ninguém. Mas também tive a perceção, por exemplo, das pessoas que estavam mesmo a precisar de um abraço, algumas mais do que eu.